No episódio anterior de Turma da Goiaba Eu não como carne de bicho morto Porque eu respeito a vida deles Para e me escuta Escuta ele, que ele deve estar falando a verdade Por que ele mataria sua cachorra? Por que? Bem que você podia fazer uma investigação, né? Investigação sobre o que? Chegando lá em cima você vai saber E aí, o que está pegando? Você já soube o que aconteceu? O Nelson falou por cima Mas eu queria saber o que exatamente aconteceu Sabe aquela cachorrinha que a gente salvou da outra vez? Ela morreu E a gente sabe quem matou Você sabia, Luiz, que você tem um homem assassino? Calma, antes de sair acusando qualquer pessoa Primeiro eu vou ter que fazer umas perguntas Eu posso assumir essa investigação? Pode Eu acho ótimo Pode começar a fazer essa pergunta E Olga, desculpa Mas eu não acho que o Nelsinho seria capaz de matar a Pandora Tanto que ele é contra de comer animais Olga Onde você estava quando a Pandora morreu? Olha, a hora que ela morreu Eu não sei Mas eu sei Que eu fui fazer compra com meu pai no mercado O que você foi comprar no mercado? A gente só foi comprar carne Porque eu voltava a costelinha para o almoço O que ia ter no almoço? Ah, vaca atolada Você sabe disso, Luiz Você não foi convidado para o almoço? Olha, Olga Eu estou investigando a morte do seu cachorrinho Não me trata mal, não Tá bom Desculpa Eu posso ter estrapalhado Pode continuar com as outras perguntas Você tem algum suspeito? Primeiro começou assim Meu pai estava fazendo a carne do outro lado Aí minha mãe estava arrumando a mesa E eu estava descascando a mandioca Aí eu deixei algumas mandioca no lixo E algumas mandioca cozinhando Aí eu fui no mercado Comprar mais algumas coisas Que estavam faltando junto com meus pais Aí o porteiro disse Que veio o meu amigo O tal de não senhor Eu disse Ah, muito obrigada por ter avisado Aí quando eu subi Eu vi minha cachorrinha morta no chão Com as pernas abertas Aí eu dei uma olhada em tudo Para ver se tinha alguma pista de sangue Só que não tinha Eu tentei acordar ela Ver se ela estava dormindo Só que ela não acordava de jeito nenhum E a única pessoa que veio aqui Foi o não senhor Por isso que eu acho que foi ele Entendeu? Entendi Quando você foi cortando a mandioca Você disse que jogou alguns pedaços no lixo E por que você jogou no lixo? Ah, porque eu tinha algumas coisinhas pretas assim E eu tenho um pouco de nojo Ok, agora essa pergunta é mais importante A sua cachorrinha costuma ficar mexendo assim No processo de comida? Ah Ela tinha esse costume sim Só que ela não tem mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí Muito bem pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma molécula da semana e hoje nós vamos falar um pouco sobre a mantioca. Eu não vou falar exatamente da mandioca, mas sim de uma molécula presente na mandioca que é a lina marina. E agora reside a parte mais interessante dessa molécula. Vocês sabiam que a mandioca pode matar? Se tiver algum roedor, por exemplo, algum inseto, que ataque a raiz da mandioca, ele vai triturar essa raiz e ao triturar a raiz, na verdade acaba sendo liberada uma enzima que decompõe a lina marina. Ao comer a mandioca crua, pode levar à morte. Um, dois, três... E agora? O que a gente faz? Acho que seria bom fazer uma oração, alguma coisa assim, para a alma dela descansar em paz. Não é melhor chorar, porque senão a alma dela não descansa. Ela fica triste e não sabe o que faz lá no céu. Tá bom, eu vou rezar, se me ajuda. Pai nosso do cachorro que está no céu, cuide bem da minha cachorrinha, Deus, e que ela sempre fique alegre e que ela encontre muitos cachorrinhos e muitas cachorrinhas para ela brincar. E que também ela sempre seja feliz no céu e que também ela encontre todos, todos os os ossinhos que ela gostava. E também que ela nunca chore, nunca que ela fique triste. Amém. Cachorro pai, cachorro filho, espírito santo. Amém. Muito obrigada, Deus. Olga, não precisa ficar triste assim. A gente vai tentar arrumar o cachorrinho igual ao seu. Mas eu não sei se eu vou gostar que nem eu gosto da minha cachorrinha Pandora. É, mas a gente vai fazer você gostar, você vai criar um afeto, não igual o da Pandora, mas um afeto parecido. Tá bom. Não fica triste. Oi, gente. Não pisa na minha cachorra! Você tá louco? É, desculpa. Oi, gente. Eu cheguei atrasado porque eu tava terminando a investigação. E aí, foi o nascinho mesmo que matou, né? Olha, olha, não foi o nascinho que matou o seu cachorrinho. Na verdade, quando você vai fazer vaca pro lado, você precisa da mandioca. E nisso que você precisa da mandioca, você jogou alguns pedaços no lixo. E já que a sua cachorra gosta de mexer no lixo, ela deve ter comido alguns pedaços. E foi por essa causa que ela morreu. Robert, você sabe o que acontece? Quando o cachorro come uma mandioca crua, ele morre. E aí, fez a investigação? Luiz. E aí, eu sou um assassino? Ah, não, senhor. Você sabe que você não é assassino. Luiz, o que a sua investigação descobriu? Assim, o que a gente ia almoçar hoje? Vaca tolada. E vaca tolada tem o quê? É, tem mandioca e costela de vaca. Então, a Olga ficou cortando a mandioca e nisso ela jogou alguns pedacinhos no lixo. E aí, já que a cachorra da Olga estava com fome, então ela foi lá no lixinho pra ver se tinha comida. E aí, o cachorro morreu. E como você estava lá, a Olga achou que você era assassino. E a Olga, acreditou em tudo isso? Ela quer falar com você. E aí, o cachorro morreu. Bela música. Você sabe por que o cachorrinho morreu? Ah, é porque parece que você tem um amigo assassino. E aí, o cachorro morreu. E aí, o cachorro morreu. Pra mim conversar com você? Sim, o que eu queria falar? É que... O Luiz descobriu que tem uma toxina na mandioca. Aí, se o cachorro comer crua essa mandioca, o cachorro pode morrer. Me perdoa por não ter agitado em você. Olga, às vezes quando a gente tá brava acontece alguma coisa com a gente. A gente fala qualquer coisa, mas eu te desculpo. Música 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 Música